Olá pessoal, é isso aí, campeonato mais uma vez, é o campeonatinho aí, Gears of War 4 Vamos lá, só aguardando aqui, o pessoal já falou que já tá começando aí, time TKS contra The Brothers Vamos ver aqui, a galera tá mandando mensagem aqui Convida grupo BRKS Luntmax Vamos lá, quer participar aqui, vamos convidar Meu perfil Convidar para o grupo Beleza E aí? João tá conectando Opa, e aí João, beleza? Peraí, eu vou jogar a próxima, tem como ficar assistindo aqui no grupo Peraí, transmissão tá rolando aí, demorou Comentarista então É, comentarista aí, bora Só tô esperando a galera aqui começar Ah, o Patatá não vai jogar que eu vou bater nele no segundo round Ah, eu tenho que fazer, eu tenho que ter rivalidade Tá certo, deixa eu mandar aqui ó O link pra galera lá, do grupo Os cara falou que já ia começar já, velho Ó, sete e meia, hein Ah, dá cinco tempos, mano Dá cinco Não Vou jogar com quatro Amém? Véio, cara Vamos ver aqui, rapidão Cara, eu preciso dar uma olhada aqui Eu já Ó, o Patatá entrou lá Agora o time tá completo Mas ainda falta o jogo Falta o jogo ainda, cara Os caras estão dando adiantada Copiar link Como é que eu vou mandar no grupo lá? Vou soltar aqui, peraí Não sei se os caras já escolheu o mapa já Não sei se eles já trocaram em terra O mapa já, já, já Já escolheram, já escolheram Primeiro é elevador Segundo é a fundação Terceiro é aproveitável Ah, então tá suave Vamos ver onde vai dar essa bagaça aí Aqui Cara Galera Galera do The Brothers Joga bem, hein, cara TKS ali Jogou a última partida Lançava com quatro Deu, deu Mas deu pra treinar Deu pra treinar Porra Ó, os caras do TKS ali Os caras ganhou rapidão também Os primeiros jogos ali Foi rápido Deixa eu mandar no outro grupo aqui agora Ah Deixa eu divulgar aqui também Divulgar no Instagram É, personagem igual Não tem, não tem regras Como é que é? Não, regras não tem, cara De personagem, arma Pode usar A arma do jogo que tem Repia É... Pode colocar tudo Eu achei que Que a regras da GB Veio certo Porque igual no caso... Porque igual no caso... Os caras falou que Não pode... Não sei Então o outro time tava Falando, ó Questionando por causa da Hammer Bust, né? Não, pode tudo Os caras... Pode usar Então os caras falaram Pode usar Eu falei Lógico que pode usar Me tranca Ah não, porque é arma de jogo Tá ligado? Porque a... Ela entra como escolha Nas armas ali É... 7x4 Pro The Brothers Minha opinião Caramba O cara deu até o... Sei não, velho Vou falar a verdade pra você Vamos ver agora Tô achando que vai ser 7x2, mano Pro The Brothers ou pro THS? Eu acho que... Pro The Brothers, eu acho, hein? Vamos lá pra câmera, Guindarte Tô na câmera do Acrobat aqui Vamos começar pelo Acrobat 10 segundos de regeneração Ó, deixa eu divulgar aqui pra galera Câmera fantasma Se tu colocar pra baixo ali Você muda... Muda o modo de câmera E entra no personagem Tá ligado, né? Ih, eu tô na fantasma Ó, o time Me empeta na B Tatá, ela tá ali Eu vou Ó, Tatá vai tomar, hein? A Tatá tomou Ih, eu acho que o Silêncio Vai se complicar aí Ih, chegou o reforço Deu Vamos ver Opa, já? Rapidão? Matou bonito ali, pô Matou bonito Matou bonito Matou bonito Ganhou, ganhou Ganhou ponto, cara Ganhou ponto Mas o cara tomou uma C Vamos partir pra C Uh, que balinha Vamos partir pra C E o Triple Triple Em menos de um minuto que fez Nossa, humilhados Foi muito rápido, velho Foi muito rápido Que isso aí Seu time Tá Caramba Manda eles ligarem a TV Porque não tá dando certo Você é doido, velho Vamos ver aí O que vai ter de esconder aí pra galera Vamos ver, ok Vamos ver qual vai ser o recurso Quando tiver outro jogo Se quiser algum comentarista Eu tô aí Ó, demorou Bora, vamo A gente adicionei Tem uma arma posicionada A estratégia dos caras Tá, mas Começou já Não desespero É que eu sou meio Sou meio esculachado Eu já boto bom shot Já fala Bota bom shot Nessa porra Doze segundos de regeneração Doze segundos Ih, vamo ver Sete a dois Sete a quatro Vamo ver Sete a dois Sete a dois Sete a dois Vamos na câmera do Excellence Um nada Ó E o Patatá lixo Tá indo pelo B Meu Deus Você é concorrente do Patatá Que tá ligado Não, mano Concorrente Nada do Patatá Meu nenes E o Panic Que linda Que balinha A Cropote tá bem trancando Ali, ó Nossa Linda É teu, rei Nossa Que balinha Vamo lá pra B Agora Olha o Triple Tá levando Mas o excelente Tá aqui, ó Trocando tiro Que a Carolina Derrubou a Carolina Mas o Acrobate Vem pelas costas Cara Que potência Levaram mais uma Humilhados Tô achando que vai ser Sete a um Sete a zero Sete a zero Tô achando que vai ser Sete a zero Sete a zero Sete a zero E o rave tá demais Vem ver Caramba, velho Vamos ver Ih, vai botar ganada Vou botar frega Vai botar Vamos ver A galera Já dá uma Peladinha Já, né? Vai estar Se perder aqui Já era Vamos, tá Na câmera da B TKS2 na B Vão perder A B direto Ó, tamo na câmera Do teu brother aqui Ó, patataca Tá com umas skins Bonita, hein, velho Ah, mas o jogo dele é feio, mano Então Ó, matou bonito, pô Matou, tá bonito Depois aí eu vou soltar a enquete aí Das dez melhores mortes do campeonato aí, cara E tem as dez melhores kills É bem por aí mesmo Já tem uma de long shot E um triple de... Catrop shot Do rei? Nossa Aí ele matou Ah, não tinha fogo amigo, né? Tá, o fogo amigo Depende do host Ah, eu tinha um partido É, não tinha O que eu joguei Não Ó, patataca Eles dominaram o meio Tudo bem O palco Olha a câmera do patataca Olha, olha o rei Olha o rei Olha o rei Será que vai garantir o pulo aqui ou não? Não Olha o triple É, tô na câmera do patataca ainda Ele tá sendo perseguido ali, cara Tô vendo uma reação, hein? Tá esboçando uma reação, hein? Nossa Dominaram a B Olha o triple Agora se tomar a B Já era, hein? Invadiu Invadiu Dominaram a negada Tomaram a A Mas tá difícil ali O patataca também trancando Violentamente Tá trocando com o panique Levou o panique, hein? Entrou no circo pra matar o Heavy Não aguentou o branco, não Chegou linda demais Não aguentou Ela tá mancada, hein? Vamos lá Vamos lá pra B Ih, o Tenente levou É, nossa 140, 81, hein? Será que vão reagir? É, vão ter que fazer triple É, que eu acho que na pontuação já não consegue mais não Não, não, não Ih, as costas Olha, galera Dá o feedback do áudio aí pra ver como é que tá Opa, primeiro ponto Acesso negado O domínio é negado E o panique vai levar os dois Olha, olha o double Olha o double Olha o double Contalação 188, 189 Vai ter que Eles perderam a B Ih, vai ter que quebrar a C Nossa, que banho E aí, vai capturar? Ah, não vai João Pedro tá indo Já ganhou a pontuação Não precisa nem se esforçar tanto assim E aí? Pois, Raul Será que vai rolar o 7 a 1? 7 a 2, hein? Eu acho, hein? Ou 7 a 4? 7 a 4 Ó, longshot seria bonito, hein? Galera tá meio tímida De escolher umas armas mais Fabulosas aí Bo toque Bo toquinha 16 segundos de regeneração Uma vida Comecei na câmera do Acrobatic Mano, avó Ó, a galera já dominou a A, B Agora a B é a mais disputada ali, cara Nossa, o Patata Foi humilhado aqui, mano Tenente se levou dois ali Três Ali Tá matando bonito Tá tentando pegar o defensor pelas costas ali Levou quatro Nossa Não vi ninguém matando ele ainda não, hein? Pra mim, o melhor jogador até agora Mais aí, dois círculos pros caras tomarem Ó, tá tomando a C Tá tomando a C Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver quem vai garantir o melhor Nossa, que barulho Opa, cara Quase 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 Fala aí, meu querido Beleza? Ó o Triple Ó o Triple Ó o Triple O Batata vai ser espancado Ó, escuta, escuta Vai ser espancado Já era Triple 3x1 3x1 E aí, meu rádio Tá torcendo pro seu time aqui, mano? É, mais ou menos Ih, vou ter que te bater na próxima rodada, então, meu rádio Eu tô sentindo Tô sentindo aí uma faísca aí, velho Vamos ver esse time aí E aí, qual que é Assim, agora sem Favorito aí, meu rádio Sem time, sem time agora Pensando sem time Na realidade, o que vocês acham que vai rolar na final? Qual o time que tem mais chance Vai ser Ó, pra mim afinal vai ser a gente contra Black Nine É Tá bem, tá bem cabuloso, hein? Da hora, da hora, da hora É, Black Nine também é outro time de mata-nata, pô O que pegar ele vai espancar, mano É É É, mas pior que... é Eles não pegaram um time forte ainda Que nem nós, tipo, que não são muito fortes Mas estamos acostumados a jogar escalada, tá ligado? É, pra quem é acostumado a jogar escalada? Porque o meu time mesmo Nós jogamos, perdemos Todas Não, na primeira nós ganhamos duas Na primeira, na primeira partida Mas aí nós... Ó, o Patatá Ó, continua o Patatá Mas aí nós fizemos, nós fizemos tudo ou nada Uma partida só, a primeira foi Vai tomar Esse João Pedro vai tomar Não, mas não é problema Tá ligado, tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado O Excelência já matou Quatro vezes o amigo Eita porra E a Carolina foi estuprada lá Foi estuprada O TKS acrobático levou a bonita ali, hein Tá me trancando no meio das nuvens, velho Ó, tá aparelhado Perdeu a B Tá aparelhado, hein 105, 106, 106, 107 Tá aparelhado Tá quanto placado? 112 é 112 Ah, pra cá é 3 a 1 3 a 1 Caramba TKS que dá uma de ninja ali Patatá vai ser espancado Pegou pelas costas Nossa Derrubou a Carolina Vai tentar derrubar o Patatá Patatá ganhou Tomaram 4, 3, 2, 1 Invadiram Caramba, velho Patatá não caiu A tela dele Com vermelhaça aqui, velho 3 a 2 É, 3 a 2, velho É É É jacato, minha opinião É jacato Pra jogar um 3 a 3 aqui na NG Depois eu volto Volta aí, volta aí Demorou Os caras estão meio... Aí depois que acabar eu jogo E depois tu deixa jogando Depois eu matar Tá meio tímida a galera aí É Tem coisas assistindo Galera, dá um feedback aí no áudio Pra ver como é que tá de áudio 20 segundos de regeneração É tempo demais Tempo demais Vamos lá Vamos dar um rolê aqui na câmera da galera Aqui Vamos mudar um pouco Vamos dar uma câmera fantasma Aqui pra ver O Patatá tá sendo dando a volta, né Posta 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 Ves? Poronha Bicho Posta Posta Vamos na câmera do Prapicasa Prapricasa Puta game ele vem lá já não E o DEMG que pegou o fogo amigo Matou alguém no fogo amigo? Eu não vi não Nem eu não vi Também deu o vi O Box Heavy aqui Vamos ver o Box Heavy Heavy O Panic lá Panic Recua, Recua Guerreiro Isso Vamos ver se ele vai conseguir levar o Tenentes Pelas costas Erro Mais um tiro Mais uma tentativa Eu caio Opa Agora levou o Tenentes Good Linda E o Triple agora Quer ver? O Triple Olha o Triple Olha o Triple Se tomar A já é Certo do Triple O Triple 3 Vivo 5 Nos Nossa Dois mortos Vamo ver 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 Passou longe essa Vamo ver Franks Vamo ver 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 Todas as armas foram removidas E os pontos foram recolocados Vamos ver aqui 10 segundos de regeneração novamente Vamos dar uma olhada aqui No placar aqui da galera Carolina 360 Com 7 abates Mas ela tá aí na frente por causa da pontuação Tem 7 capturas E 2 invasões Já no time do Brothers É, a galera não tá matando legal assim não Tanto assim, mas tá matando Box heavy com 12 invasões E 3 capturas Olha que leite Nossa Que ganhado O tenente tá matando bem Não tô na partida Calma aí Não O que é esse cara aí A gente tá perguntindo aqui A transmissão aí Beleza Ó, esse Mickey cavou na casa De vocês vão matar tudo Tipo, não Tipo, é Opa, opa É, velho Tô achando que Você acertou nos resultados aí Ou nem eu nem você É, vamos ver A reação da Quebrou a diz agora Vamos ver o que o Reb vai escolher aí Escolheu meu toque de novo Tem espaço aí pro Tô escala aí Não, mano É campeonato Tá rolando transmissão É, campeonato de 2 E aí A gente tá transmitindo Eu vou jogar depois Tô fazendo a transmissão do campeonato aí De Gears Copa Game Brasil, velho Clica o perfil aí E você vai ver a transmissão aí Pelo tudo Patatai, tamo aí Agora você é um partida Ah, a gente tá contra o João Pedro Patatai, carulhão, esses pessoal Não, eu só tô transmitindo Só tô A gente tá só transmitindo Nossa Aê, batalha da E Eu fui mística Vamos ver aqui na E Como é que vai ser a biné Olha o próprio Que as derrubou O Tenence ali Tá dominando a D Vai levar, vai levar Olha o Triple Não dá Será que vai ser Triple? Acho que vai ser Triple Levou, levou Reação do The Brothers Levou Deu uma Serrada Violenta ali ainda Rapaz do céu, velho Essa treta tá violenta 5x13 hein Será que vai ter minha profecia? Será que vai ter minha profecia ainda ou não? Tô achando que não Acho que nenhum nem você Vai ser 7x3 hein 7x13 É Vamos ver o que a Carolina vai escolher aí Manteve as botões 14 segundos de regeneração Rodada Começando em 5, 4, 3 2, 1 Vamos na câmera do Excelente Aqui que eu não mostrei a câmera dele ainda Tem que abrir espaço pra galera Porque as vezes o cara mata bonito né véi Matar bonito Tá lá no top 10 Já vai invadir ali aí Acrobatico e o Tenente estão tentando pegar aí Parece que só veio o Excelência por aí pra esse lado Veio dois Foi dois Foi dois Foi isso mesmo Defection Defection Ah pelo que a gente tá atuando Por que? Teve dois E aí E aí E aí Reação Agora Reação Nada Tomou A Olha A Olha Já era Agora Olha Olha O Isso É É O O Defection tá dando uma meio trancadinha ali na galera, no meio. E o Panic vai levar ou não? Matou bonito. Três, dois, um. Mais um. Pode anotar lá, hein? Mais um. Você sentou em comissão, hein? Nem eu, nem você, hein, velho? Acho que acabou, hein? Acho que acabou, hein? Nem eu, nem você, hein? Pode ser que role ainda o que você falou. Já volto pro grupo aí, Guerreiro. A galera já saiu do grupo aí. Vamos ver aqui, beleza. 16 segundos, ainda mantém as butoquinhas ali. Vamos lá, galera. Dá um feedback aí no áudio aí pra ver como é que dá o áudio. Vamos dar uma sapiada aqui. Vamos dar um rolezinho. Vamos ver quem a gente não deixou. Vamos na câmera da Carolina aqui, 360. Tentou dar uma meia trancada ali. O Panic conseguiu matar. O Patatá pegou ali como refém. Mas tá meio difícil, hein? Tá meio difícil segurar. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Beleza, galera. Lembrando que o Broder entrou aqui pra dar uma comentada, mas... BKS Acrobatic levou ali. Opa! O Patatá salvou. Vamos lá, vamos ver o que tá pegando. O Patatá tá trocando ali. Lembrando que o time do TKS tem que levar essa agora, hein? 6x3. O TKS não leva essa. O Broder leva. Meia trancando lindamente ali. O Patatá tá... Tá tentando salvar o time ali, mas eu acho que agora... Em pontuação, a galera do The Broders ali. A galera do The Broders tá... 20 pontos praticamente na frente. Vamos partir pra D, porque agora se os caras tomarem a D... Tá a Carolina ali tomando conta. Invadiu. Não deixou invadir não, velho. Não deixou invadir não. Vai tentar pegar o Patatá que se vê nas costas ali. Preferiu me... Agora até... Derrubou. Derrubou bonito. Derrubou bonito. Em pontuação, a galera do The Broders tá levando, hein? Já tá mais a função de proteger ali a D. Não pode perder a D. Se perder a D, já era mais a pontuação, hein? Galera tem que tomar. Se não tomar, vai perder em pontuação. 135 a 180 praticamente, hein? Tô achando que vai dar The Broders. É isso aí. Quase. Combino o negado. 6, 5, 4. A briga pela D tá imensamente violentaça. 4, 3, 2, 1. Acesso o negado. Opa! Acabou, acabou. Acabou. É isso aí. É isso aí. 7 a 3, nem eu, nem o Aelonte. Deu o palpite de 7 a 4. Deu o palpite de 7 a 2. Nem eu, nem ele. Vamos ver aqui. Galera, vou encerrar a transmissão, mas vai ter outro jogo na sequência. Só dá uns 5 minutos pra me restabelecer, pra me dar um passo, pra me upar esse vídeo lá pro canal do YouTube, no Dupunks, canal The Punks. Então, eu já volto na sequência. Muito obrigado pela sua paciência. Eu já volto rapidão. 5 minutos, eu já tô de volta. 5 minutos, eu já tô de volta.